Olhando as estrelas do céu Lembro de você A noite com um manto, um véu Fogo caindo em meu viver Você se foi sem me avisar Uma viagem além do infinito Mas espere um dia amor Que eu vou te encontrar Pra gente recomeçar Nosso sonho mais bonito Estrelas são pedaços de ti Que brilham aqui dentro de mim Nem mesmo a morte vai roubar Você de mim Estrelas são pedaços de ti Que brilham aqui dentro de mim Nem mesmo a morte vai roubar Você de mim Que brilham aqui dentro de mim Que brilham aqui dentro de mim Oh, 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 oh Me lembro de você A noite com um manto, um véu Fogo caindo em meu viver Você se foi sem me avisar Uma viagem além do infinito Uma viagem além do infinito Estrelas são pedaços de mim Que brilham aqui dentro de mim Nem mesmo a morte vai roubar Você de mim Estrelas são pedaços de ti Que brilham aqui dentro de mim